A CIDADE NO BRASIL 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 É o meu caralho handi-man. A Maria está tudo ligada no momento. Mas eu lhe 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 chamou. É isso, A CIDADE NO BRASIL Eu sei que eu estou com a CIDADE NO BRASIL Mas eu realmente preciso pôr, ok? É hora de que você conhece o nosso homem dentro do LPD. Aqui é um pagamento para o último trabalho que ele fez para nós. Ele está compreendentemente cuidadoso. Vem para o Payphone em Torrington Tanto rápido que você possa. E espere suas instruções. Eu acho que é jamaicano. Eu acho que é jamaicano. Não sei porque eu falei que é jamaicano, mas tudo bem. Não dá. Já não estou falando nada com nada. Bora! Para cá. Nice! Olha, dessa vez o tempo é bem menor, hein, velho. Porque... Na outra missão era um tempo generoso, né? Do assassinato. Mas eu acho que foi generoso daquele jeito. Porque o player normalmente... Acho que chegaria no... Naquele local dos caras lá em cima do prédio e ficaria perdido. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. É tipo... Olha... O que é isso? Entre aqui. É muito certo! É muito difícil mesmo. Aoρω 가�인만 não verá com o parcery. Caralho, deve ser lá em cima. Onde que é isso, velho? Essa é a merda. É na outra rua. É na outra rua. Certeza. Certeza, quer ver? É bug do game isso. Lembrei, é esse mesmo. Aí, ó. Na outra rua. Filha da puta, velho. Jogo do caralho. Não vai dar. Vamos ver. Se falhar, já sabe, né? Cortezinho maroto. Cortezinho maroto. Porque eu acho que vai ser pelo menos uns 4 ou 5 telefones, né? Sai, filho. Cortezinho maroto. Por que não podia ser aquele ali que tava ali na franjinha? O carro vai pegar fogo. Ixi, 40 segundos. Se esse aqui não for o último, já era. Acabou, perdemos. 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 Bom, vai falhar, eu vou cortar e vou voltar no próximo telefone, já. Perdi muito tempo isso aqui. Que merda, velho. Por que que o jogo tem que ser tão... Tralalalala. Tralalalala. Já. Então, até já. Vamos ver se eu vou conseguir agora. Tô indo já pro quarto telefone. Nossa. E... Menos de um minuto. Tomara que seja o último. E se não for, fodeu, velho. Tá da frente, por favor. Ai, mano. Que aflição, velho. Que aflição da porra. Eu ainda acho que não é o último possível. Ô, filha da puta, velho. Porra. Bom, pelo menos... Acabou o tempo. Cacete. Falei que iam ter algumas missões no banheiro do parque lá. Vai ser de lá que o cara vai... Eu vou encontrar o cara sempre no banheiro. Ó lá. Nesse banheiro aqui, ó. Beleza. Vamo lá. Chegamos. Chegamos. Você deve ser o novo Zuka do Eranboy. Você tem o dinheiro. É tudo aqui? Eu sei o que você acha. Outro copo do vento. Bem, é um mundo do vento. Só porque eu perdi alguns partenários, Esses cacos do Aferro Internacional Começaram a se sentir. Eu pensei que eles podem me sentir. Bem, essa cidade é um grande, aberto. Mas eu vou precisar de ajuda de não-union. E se você está interessado, Você sabe onde me encontrar. Todo GTA segue uma receitinha de bolo, né? Um cara maluco. Sempre, né? Vamo aproveitar que eu tô aqui, Vamo ver o que esse cara tem de bom pra gente. Silencia a cobra. Acho que as missões dele são meio barra pesada. Vamo lá, com meu carro fodido. Tem frangalhos. Acho que esse carro não vai mais pra lugar nenhum, não, velho. Ah, é. É um obelisco isso aqui, velho. Não sei que era uma escadinha pra sair do parque. Nossa, essas árvores na frente, velho. Tá precisando de um outro carro. Talvez esse aqui na frente seja bom. É esse mesmo. Deixa eu pegar ele. É mais. Pode buzinar mesmo, seu atalho. Ixi, bem na casa da polícia. Nem viu. Nossa, a polícia aqui é muito cega, velho. Que isso. Que absurdo. Dá uma olhada aqui. É aqui, eu acho, né? O cara tá escondido. Ó, já vim direto no lugar certo. Acho que eu vou ter que acertar uma granada ali. Nossa, acertei na minha cara isso sim, velho. Mas só pode ser isso. Eu vou acabar morrendo desse jeito, velho. Caralho, deixa eu pintar esse carro aqui. Que a polícia já tá de olho, velho. Meu Deus, velho. Não, a polícia já desencarnou. Eu vou jogar mais de longe aqui assim. Será que chega? E aqui assim, olha. Isso é jogar mais alto assim, olha. Não foi ainda. Será que daqui vai? Só mais um passinho pra frente. Acertei. Ô, louco. Ah, meu Deus. Senão esse cara vai me matar. O cara já fugiu, já. Já fiz merda, já. Já caguei tudo, já. O cara já fugiu, já fracassei. Ah, que merda. Bom, eu vou restartar a missão aqui. Porque essa aqui eu já caguei. Então, até já. Bom, eu bloqueei aqui, ó. Do jeito que eu pude. Vamos ver se vai funcionar. Ai, ai. Acho que eu vou ainda dar merda isso aqui. Acertei. Já vou jogar outra granada aqui. Fale a nossa guarda. Ótimo, desligue o transporte de ônibus. O transporte de ônibus. Deu certo. Sou muito esperto, rapaz. Tô louco, mano. Para de explodir. Até os malucos ali explodiram. Nossa, foi uma zoeira aqui o negócio, hein. Deu certo. Deu certo. Bom. O mais esperto vence, né. Olha a minha life como é que tá, cara. Eu vou... Eu preciso achar algum coraçãozinho, colete, sei lá. Qualquer merda, velho. Porque eu tô morrendo, mano. Então, eu vou dar uma caçada nisso. E depois vamos pra alguma missão aqui. Então, eu vou dar aquela cortadela. Marota. Até mais. Achei uma lifezinha aqui perto do R aqui. Acho que é o Roger, não. O cara, eu não lembro. Mas beleza, vamos lá. Ei, chico, por aqui. Um amigo meu antigo antigo que trabalha com negócios em Roger. Nós vimos a ação em Nicaragua, quando o país sabia o que estava fazendo. De qualquer forma, um cartel de caramba. Eu o arrastei ontem ontem. Dizem que eles estarem com alguns deles estados hoje. Ele vai precisar de volta. E em retorno, ele vai te dar uma caçada nisso, Rache. E qualquer hardware que você achar. Eu vou para mim mesmo, mas a velha Ciatica está jogando. Então, uh... Boa sorte. Beleza, né? Covarde da porra. Empurrando para os outros isso aí, rapaz. Ai, ai. Rapaz, eu estou com sono. Inacreditável. Hoje é sexta-feira, é feriadão, né? Então... Não tem muito o que fazer. Eu acordei cedo. Eu costumo de acordar cedo, né? Para trabalhar. E quando tem feriado, a gente acaba acordando cedo do mesmo jeito. Tudo bem, vamos lá. Mano, tinha que ter algum jeito de entrar nesse estágio. Eu não sei se a gente entra. Pelo menos até onde eu já joguei esse jogo aqui, não entra não. Mas não sei se existe algum cheat, ou algum bug, algum trainer, algum mod que faça você entrar ali dentro. Eu não lembro disso mesmo. Já tentei bater lá de cá. Olha o arco-íro ali. Ó, para cá. Cheguemos. Nossa, cara. Ah, eu lembro desse lugar. Pera, vamos lá. Eu não sei se vai rolar giroteio ou não. Eu lembro que é aqui que tem umas armas da pesada para a gente pegar depois. Ah, tá. Ah, tá. É isso mesmo. Como é que eu subo ali para pegar isso, porra? Ó, muito legal mesmo, hein? Ó, eu queria subir ali, mano. Deixa eu encostar um caminhão aqui, será? Pular em cima e pular ali. Se eu conseguir, vai ser sucesso. Se eu conseguir, vai ser sucesso. Vai ser só na bazucada. E chegaram já. Aqui não tem esqueminha de apertar outro botão pro mouse, pra mira ficar melhor. O cara é bom de mira, hein? Vai ser um descanso! Você pode ser perfeito! O que é esses pontinhos verdes? Olha os caras! Eu acho que é os caras! Ah não, então tem ali! Acho que tem um... Aqui escondido... Não, não tem! Acho que os pontinhos verdes são... Você quer que chame a arma? Eu vou te matar! Eu vou atingir! Eu vou matar você! Você vai ser desculpa! Mas é isso aí, eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu vou matar você! Vamo ver. Não morreu, véi. Caralho. Será que vai vir outra onda? E aí, Phil? Ah, deu certo. Maravilha. Ah, deu certo. Maravilha. O cara não tem um braço. Agora que eu percebi. É, não foi tão difícil. Foi só meio... Ah, dá um medo, né, gente? Trombar sem queira as malas. Não tem colete aqui, véi. Como não tem colete aqui, véi. Será que consigo pegar esse tanque aqui? Não consigo, que eu gosto. Eu queria. Mas tudo bem, vamo aí, véi. Dinheiro é pra gastar, então... Vou gastar. Mas eu nunca vou lembrar de qual hora a gente fica esse lugar aqui, véi. Nunca. Nunca mesmo. Então foda-se, vambora. Ahn... Onde será que a gente vai agora, hein? Vamo na açúcar. Faz tempo que a gente não faz nada com ela. Ou então no que aparecer... Mais perto, né? Eu acho que é ela mesmo aqui, por esse caminho que a gente tá vendo. Pô, senão a gente tá indo pra longe de todo mundo, se assim, véi. Não, acho que a gente vai parar do outro lado desse... Vai parar na outra cidade. Acho que esse túnel aqui leva a gente pra outra cidade. Se for alguma outra entrada lá. Quase certeza. Pô, filha da puta. Olha esse cara, véi. Cadê logo uma porrada aí, que se foda. Vou embora, se não é ela. Se não é ela. Vamo aí, véi. Ahn... Eu vou por cima aqui. Por aqui, ó. Preciso trocar de carro também, que esse aqui já tá quase... No fim da vida já. Opa, opa. Aí, falei? Falei? Eu manjo. Explodia tudo ele, né? Nossa, por sorte não explodiu o caminhão. Acho que se explodir um... Dois ou... Será que é dois? Duas ou três explosões causadas por você, assim, mesmo que seja no efeito dominó. A polícia já vem atrás, encheu o saco. Nossa, véi. Longe pra cacete. Eu tô... Nossa, eu tenho medo de passar essa poncha, véi. Mais um medo. Só eu sei quantas vezes eu já caí aqui nessa poncha. Ali, açúcar. Mano, onde que eu tô, véi? Onde eu tô? Eu não faço ideia. Nossa senhora. Mano. Agora eu tô aqui... Acho que agora eu consigo chegar lá. Mas se bobear vai... Vai subir. Se eu pular daqui, será que eu morro? Ai, ai. Geronimo! Não morreu. Menos mal. Ah, lembrei que tem uma lifezinha aqui, ó. Quer ver? Aqui. Olha lá. Daora, piscina de cimento. Irado. Vamos ver o que ela tem pra nos dizer aqui. Thunder de duas caras. Maria e eu, a Maria e eu, a Maria foram roubadas. A nossa força na polícia nos informou que um dos nossos motoristas é um estranho animado, um copo de cobertura. Ele é mais ou menos utilizado fora do seu carro. Então, nós nos ligamos com um tracer. Faça ele morrer. Beleza. Vamos atrás do traíra, né? Meu, imagina você ser um criminoso grande assim, um mafioso, um traficante, qualquer porra. Mano, você não deve ter paz na sua vida, velho. Você tem que ficar preocupado com todo mundo à sua volta, com os amigos, com os familiares, com tudo, velho. Não deve ser legal, não, velho. Você tem que se preocupar até com quem não pode gastar dinheiro pra andar na cara. Isso aí é loiro, velho. Sei lá, velho. Imagina se fosse um Gus Fring do Breaking Bad, velho. Tem que botar os Poios Hermanas. Falar em Poios Hermanas, quem não tem vontade de comer aquilo ali, hein? Quem assistiu Breaking Bad? Isso aí é louco, dá até fome. Vamos lá. Chegando aqui. Será que o cara vai... Acho que ele vai sair daquele carro ali, ó. É isso aí. Vai ter que causar dano, né? Será que ele vai parar em algum farol? Acho que não. Acho que ele tá muito doido pra esse. Vamos ver, peraí. É, eu tenho que bater. Eita. Isso aqui não vai ser fácil, não, velho. Ainda mais com esse carrinho aqui. Eu devia ter feito um esqueminha a Irmãos Forelli ali, velho. Tomei no Bogas. Nossa, mano. Isso aqui não vai rolar, não, velho. Não tô por nada, não. Pior que eu tinha uma bazuca, velho. Por que que eu não parei e mandei uma bazucada? Nossa, eu errei o bagulho na minha cara, velho. Vou morrer. Filha da puta. Você tem um Esvastro. Almeida do Bogas. Eu vou morrer, você tem um Esvastro. Não vai morrer, você tem um Esvastro. Caramba, errei na minha cara, velho. Na minha cara. Se eu tivesse acertado, eu tinha acabado a missão e tava muito feliz. Que bosta, velho. Não vai ser fácil aqui, não. Não, não. Vá! 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 Mano, é muito tensa as perseguições aqui nesses jogos aqui, é... Ainda mais pela mentirada que é o jogo, mano. Nossa Senhora! Morri. Nossa, nossa, um sil vicado de pinozinho. Eeeeh... Vai dar, dar, dar esse carro. Sai, vamos lá. Sai da frente! Nossa, os caras já... Porra! Não acredito nisso, velho. Porra que eu não salvei o jogo? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos cortar essa porra, velho.